Sr. Presidente, é, Sr. Presidente, exercícios e abraços, vereadores, imprensa, quem nos assiste pela TV Câmara, Média Câmara, boa tarde a todos, estão aqui presentes. Sr. Presidente, o Roger deu uma lição aí, né, foi bom o que ele falou, que, e o tanto que, de dinheiro que se gasta aqui nesse Brasil, e hoje você vê um Rio Grande do Sul precisando, necessitando, e pessoas anônimas, alguns empresários, a maioria dos empresários ajudando, coisas que nós, a classe política, tinha que estar desdobrando até mesmo para poder ajudar, para fazer de tudo para tentar ajudar aquela população ali, e vejo aí que toda hora na internet sempre tem um, assim, fazendo de tudo, desdobrando, para tentar ajudar. Enquanto você vê aí no Rio de Janeiro, no final de semana, fala não, né? É. Mas que eu acredito eu que, Deus, a sua infinita bondade, vai abençoar todos esses empresários, essas pessoas que vêm ajudando aí, não só lá no Rio Grande do Sul, mas também no nosso Brasil, que ainda nós vamos melhorar. Eu tenho fé, não só eu como todo mundo, até mesmo que tenha visto aí nos noticiários, tão absurdo, uma coisa louca que está acontecendo naquele estado. E, de novo, que Deus abençoe todos ali, e não só, né, e que Deus também nos proteja, mas que é muito triste ver o que está acontecendo. Uma classe política não está nem aí, uns fazendo festa, enquanto as pessoas perdendo famílias, amigos, enfim. Então, é muito complicado ver uma situação dessa e ver o jeito que, infelizmente, o rumo que a podridão da política, infelizmente, tomou. Senhor presidente, chamar a atenção do nosso amigo Lucas, para que ele olhe de novo aquela rotatória que tem perto do Centro Social Urbano ali. Anderson, todo dia um acidente diferente. Então, Lucas, não é possível. Me ajuda, não só eu, como toda a região ali, que o pessoal já está cobrando, nem de hoje que eles estão falando. Vai lá, dá uma olhada. Porque, assim, todo dia é um acidente, é moto caída, é ônibus, que, infelizmente, bate, e sempre não acha culpado. Há poucos dias, um carro, até mesmo da Imop, teve um acidente naquela rotatória, ele bateu no outro carro, e, infelizmente, a pessoa ficou no prejuízo, e aí por diante, porque, infelizmente, quem paga o pato é o... Ninguém, assim, sempre vai levar o prejuízo. Ir naquela rotatória do bairro Interlagos, perto do SESU, está uma vergonha. E, de novo, vem pedir a você, porque você vai lá e refaça no mais rápido possível, porque é o seguinte, dinheiro eu sei que tem. Então, assim, tem que refazer, porque o povo está cobrando e o povo está com razão. Senhor presidente, a operação Tapa Buracos ali no bairro Campina Verde, o pessoal está agradecendo, por ter feito ali, porque estava precisando, e também estou aqui pedindo, para que faça um pessoal pedindo também ali no bairro Esplanada, os Tapa Buracos, que está precisando muito ali. Então, de novo, foi feito no Campina Verde, está fazendo a cidade toda, e o bairro Esplanada está aguardando, ansioso aí, até a pedida da Sirlene Ferreira, que está sempre atenta, ela está sempre mandando coisas para a gente pedir. Então, estou pedindo aqui, para o bairro Esplanada, o Tapa Buracos. Senhor presidente, toda... assim, ano passado, por exemplo, ano retrasado, eu sempre cobrando aqui sobre as feiras, sempre falando, sempre me indagando aqui, e passou uma pessoa por lá na época, chamando a polícia para as pessoas, que estão ali para trabalhar, não tinha bandido, porque os feirantes, faça chuva, faça sol, eles estão ali, tanto faz no Esplanada, no Niterói, no Porto Velho, no Planalto, eles estão ali, faça de tudo, mas estão ali. e aquele serviço árduo que eles têm na roça, alguma coisa parecida. Então, assim, é complicado. E na época aqui, eu lembro quando eles estavam chamando a polícia toda hora para eles, uma brigada da nada, aquela confusão, e sempre o pessoal da feira reclamando, e reclamando com razão. Então, hoje eu estou aqui, senhor presidente, para dar os parabéns. O pessoal novo que chegou ali, que é o Júlio, coordenador das feiras, não só ele, como também o Eduardo, o Jôno, tem todos que ajudam ali na feira, as mudanças de barracas, que o Zé Brás conseguiu. Enfim, hoje está totalmente mudado, senhor presidente. Hoje tem um respeito pelos feirantes. Hoje eu vejo ali, as pessoas que eu fiz a citação aqui, eles muito tranquilos. Alguns, a gente não consegue agradar 100%, mas as pessoas que eu vejo ali estão trabalhando mais tranquilas, e assim, sempre referenciando o nome do Júlio, e também do Jônato, do Eduardo, naquilo que eles estão fazendo de bom. Então, meus parabéns ao Eduardo, ao Jônata, em especial ao Júlio, e todos aqueles que ajudam, não só na feira do Esplanada, mas também do Niterói, do Porto Velho e do Planalto. E também na feirinha que tem aqui, de quarta-feira, no Santuário. Então, a todos os feirantes, em especial às pessoas que eu fiz a citação aqui, parabéns pelo excelente trabalho que estão fazendo junto às feiras. É muito fácil, muito como, senhor presidente, a gente chegar aqui e descascar. E eu falar mal, igualzinho, não é que eu estava falando mal, eu estava cobrando na época, e foi resolvido, quando saiu a outra pessoa que estava prejudicando a feira. Hoje, só tenho que dar os parabéns. não só eu, acredito eu também, que a maioria dos vereadores aqui tem muito que parabenizar, porque melhorou, assim, a gente não pode dar 100%, senão está errado, mas melhorou até por demais. E os feirantes estão agradecidos, então, de novo, toda a equipe aí da prefeitura, o Gustavo, que é o secretário, todo mundo, ao Júlio, que eles, assim, continuem fazendo o que estão fazendo aí na feira, que estão de parabéns. Então, de novo, a todos, que Deus abençoe vocês. Senhor presidente, de um assunto pula para o outro. Vigilância sanitária, senhor presidente. Não é fácil. Até eu devo muito respeito à Érica pelo trabalho que ela vem fazendo, mas parece que é uma praga, porque não pode. Toda época de eleição, senhor presidente, pode reparar, a fiscalização, não sei que rolo que eles arrumam, que eles vêm para atormentar. E pelo que eu tenho, assim, visto, eu, pessoal me cobrando muito, açougues. Eu sei que tem que fiscalizar, senhor presidente. Ninguém está correndo aqui pedindo para não ir, para não fiscalizar. Tem que fiscalizar, tem que olhar mesmo direitinho o que está acontecendo. Até o trabalhoso, eu não quero entrar, nem faz parte, não me entendo, não sou fiscal. Eu só estou dizendo aquilo que eles vêm me cobrando e falando. Senhor presidente, está tendo muita cobrança em cima desse açougue. Em especial, ali o açougue do Xará, no bairro Interlagos, onde eu tenho muito respeito pelas pessoas que trabalham, eles desdobram, dia e noite. Agora é o seguinte, eles estão cismando que os açougues não podem ter uma cor vermelha. Vai colocar que cor lá, senhor presidente? Nilás. Azul? Preto? Jambo? Sei lá que cor que é jambo? Amarelo? Todo, eu acredito que, desde quando eu me conheço como gente, não é possível, vereador, vocês veem um açougue aí, se vocês veem um açougue aí de cor marrom, não dá. Qual que você vê? Todos têm uma cor, a maior parte vermelha. Não, mas a implicância é tanta com esse açougue hoje que eu estou, assim, eu estou por entender. Então, assim, eu acho que, não é por causa de época de eleição ou coisa parecida, eu acho que eles têm que ser, têm que fazer o trabalho deles bem feito, sim, mas toda vez, seu presidente, igualzinho, eu estou citando aqui o açougue do Chará, porque todos eles estão sentindo, assim, todo o tempo, eles estão cobrando coisas diferentes deles, e assim, aquela perseguição, parece ser, de alguns açougues. Assim, seu presidente, eu fico, assim, chateado, que é sempre nessa época, eu sei que a Érica, toda vez que a gente vai perguntar alguma coisa para ela, ela responde, mas em especial esse açougue que eu fiz a citação aqui, todo dia tem uma notificação diferente ali. Por que, seu presidente? Por que que eles não vão ali no supermercado? Ah, Israel, por que eles não vão no supermercado ABC? Você já ouviu falar, alguém já ouviu falar que, é algum fiscal, aqui está o ABC, o supermercado ABC, aí eles passam do outro lado da rua, para não passar na porta. Vai no supermercado ABC também, olha aqui, olha, de vez em quando, não é só eu, alguém já, tem uns, não adianta a gente falar, porque se você chega ainda a falar com o fiscal, eles falam que é mentira. Então, assim, eu acredito, eu que, tudo bem, tem que fazer o trabalho de vocês, respeito muito a fiscalização, mas, oi, está demais, seu presidente, está acontecendo coisa na nossa cidade, então, assim, eu não sei o que eles têm contra a nossa cidade, você vai em outra cidade, você não vê tanta perseguição, você vai a alguns lugares, as pessoas trabalham tranquilos, e eles fazem, e outra coisa, presidente, tem lugares aí, que nem sequer a fiscalização não vai, eles não passam perto, aqueles que, e os que trabalham certo, é os que mais pagam o pato, porque eles querem fazer a coisa certa, e, infelizmente, a fiscalização não deixa, é de manhã, é de tarde, é de noite, é sábado, é domingo, puta que lá, é feriado, tem o seu presidente, eles até, até gaguejei, eles ficam com o carro parado, aqui, é, o horário de eles pegar, é oito horas da manhã, ou nove, não sei, sete, eles param o carro, olha o que a pessoa, abre a porta, opa, você abriu a porta, andando do lado errado, ou, está errado, seu presidente, essas perseguições, tem que parar, e o povo está cobrando, e cobrando com razão, é toda época, pode reparar vereadores, ou qualquer coisa, época de eleição, eu não sei, o que esse povo arruma, que eles vão para lá, e querem canetar todo mundo, não sei se é para fazer o covardia, com vereadores, com prefeito, então, está errado, seu presidente, tem que fiscalizar? Tem, ninguém está falando para não fiscalizar, mas de maneiras, que não fica se incriminando demais, ah, não pode ter essa cor vermelha aqui não, não, essa cor branca, não pode ter que não, tem que ser azul, olha o seu presidente, até tem um projeto de lei nessa casa, aqui para a gente votar, para a gente olhar sobre isso, só que é o seguinte, acredito eu, que até a nossa amiga Érica, de novo, ela tem feito um trabalho bem feito, para a nossa cidade, ela dá toda a atenção para a gente, a gente chama, ela vem e responde, mas, de novo, está complicado, e se as pessoas estão reclamando, seu presidente, é porque está acontecendo alguma coisa, você não concorda, Ana Paula? Você chega no açougue, e diz, nossa, o pessoal teve aqui, foi o que eu tenho que tirar, já tem um, não é de graça não, para montar alguma coisa, em qualquer lugar, está muito caro, eles colocam a placa, tem que tirar essa placa daqui, tem que colocar ali, ali, essa escrita aqui, carne bovina, não é, não pode ter o assento aqui não, tem que ter o assento, não dá, seu presidente, ou, fiscalização, dá um pulinho ali, no ABC, vai lá, dá uma olhadinha, eu acho que nem, nem na porta desse povo, eu nunca ouvi falar, aquelas vezes que fiscalizou não, se fiscalizou, eu nunca ouvi falar, porque assim, você toda vez, que a gente chega aqui, você passa no supermercado, você vê algumas coisas que, todo mundo vê, mas não adianta falar, mas se, os pequenos hoje, estão pagando um preço muito alto, daquilo que está acontecendo, ou seja, eu sou de comum acordo, fiscalização tem que ter, ninguém está pedindo para não ir, só que é o seguinte, está demais, seu presidente, não sei se é por causa da época, mas assim, não é de hoje que eles vêm reclamando, e reclamando com razão, então gostaria de pedir a Érica, com todo o carinho que eu tenho por ela, não só eu como os demais colegas, para que assim, ela averigue melhor, esses pedidos, de prazo, alguma coisa desses açougues, porque está demais, e eles estão cobrando, de maneira, assim, tão absurdo, tão absurdo, e toda hora que eu converso com qualquer açougueiro, eles estão falando, eu não posso colocar essa placa aqui, vamos fazer o seguinte, então vamos arrumar uma cor certa, para colocar, Ana Paula, só pode colocar um azul, vai ficar bonito, aí depois o atleticano vai até xingar a gente, vai colocar azul, não vai colocar outra cor, não dá, de todo jeito que vai fazer, para vigilância está ruim, e são açougues, eu citei esse aqui lá no bairro Interláx, ele serve de referência, para muitos aqui na nossa cidade, inclusive desses açougues maiores, que tem na nossa cidade, dentro do supermercado, acredito que ele é um dos melhores, que tem hoje nessa região, não só ele, mas como todos aqueles, que fazem de tudo, dá emprego, e ajuda a nossa cidade a crescer. Obrigado pela sessão da palavra, seu presidente. que são os outros, e aí, inclusive, Obrigado.